Olá, hoje vamos falar sobre o talento. A gente tem a impressão que uma pessoa talentosa, ela já nasce talentosa. Isso é um erro, sabia? Porque na verdade todos nós, todos nós nascemos com um potencial, que a gente pode chamar de dom. Mas se esse potencial e esse dom não for trabalhado, não for incentivado, não existe um esforço para o seu desenvolvimento, ele vai nascer dom e morrer dom. E jamais se tornar um talento. É, parece maluquice isso, né? Mas eu aprendi isso muito recentemente. E para que um dom se torne talento, há que se fazer esforço, sabe? Não tem aquela história de que criatividade é muito mais suor do que qualquer outra coisa? Porque a gente tem que se esforçar, a gente tem que se concentrar. Não é uma coisa que vem assim, que cai do céu. E é essa. Esse é o grande mito do talento. A gente às vezes vê um artista, uma cantora, um cantor ou um pintor e fala Nossa, esse cara já nasceu assim. Tá? Algumas pessoas podem realmente ter um dom em particular que parece que vem com uma certa, sei lá, uma certa evolução maior. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha o nosso e que a gente não possa também fazer com disciplina, com vontade, com esforço, fazer com que ele cresça e ele se torne um talento. E quando é que eu sei que eu estou realmente no meu talento? Observem. Observem que as pessoas que a gente lembra delas, todas elas, deixaram uma marca, uma assinatura. Mas nunca foi com o que elas fizeram para elas. Sempre foi com o que elas fizeram para os outros. Se a gente observar em todas as áreas, os artistas, os arquitetos, todas as áreas na política, Aquele que a gente lembra como alguém que fez algo de valor, fez algo para alguém. Então, na verdade, a gente só sabe, tem certeza, que a gente está no nosso talento quando a gente desenvolve o nosso dom, ele se transforma no talento através do estudo, do esforço, do sentimento e a gente coloca ele à disposição das pessoas. Aí sim, a gente deixa uma marca. E quando é que a gente sabe que a gente está fora do nosso talento? Quando a gente quer o aplauso para a gente. Quando a gente quer que tudo aconteça para a gente. Quando a gente se sente a última bolacha do pacote. É isso. Infelizmente, a gente observa que a gente tem muitos dons sendo desperdiçados porque a gente não desenvolve esse outro lado, que é o entregar, que é colocar em benefício de todos e da coletividade. É assim que eu aprendi o que é o talento. E você? O que você aprendeu do que é o talento? A gente pode trocar ideias por aqui também. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.